Por que que eu acho que o MMA no Brasil tá em decadência? Os caras não pagam? Você vai lutar, vai, você pega, é difícil ganhar dois mil reais hoje no Brasil em uma luta, é muito pouco, pelo custo de vida, então você imagina, quanto você gasta num camp, não é barato, você faz dieta, às vezes você se machuca, tem muita coisa, tem gasto pra um camp, então você paga pra lutar, então você imagina que até aqui você não vai ganhar bem, né, no começo, mas você vai, você tem que fazer, sei lá, 10 lutas pra chegar num grande evento, então lá no Brasil, você vai ter como se bancar por tanto tempo, por 5 anos aí, fazendo, tipo, é um investimento, você tá investindo em você pra você chegar num evento grande. E aí